Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Vamos agora dar início a uma pequena sequência de dicas de legislação de trânsito. Dicas essas que estão importantes para você que vai fazer, por exemplo, o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que vai fazer o concurso de algum detran desse enorme país chamado Brasil, ou simplesmente muitas das dicas também com base em questões, normalmente as nossas dicas vão ser baseadas em cima de questões de provas de concurso, servem inclusive algumas questões para você que vai fazer, está fazendo a sua autoescola, que quer tirar a sua carteira de habilitação e vai fazer tanto a prova teórica quanto a prova prática. Muitas coisas que a gente vai falando aqui ao longo das dicas servem para você também. Beleza? Vamos às dicas então, você já me conhece, professor Emerson Castro na área, professor da loja do concurseiro de legislação de trânsito, matemática, raciocínio lógico e também de legislação militar e das polícias civis. Bem pessoal, então olha só, antes de nós partirmos para as questões, vamos só recapitular que nós estamos aqui voltados também, preparando agora para o concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2018, além do nosso curso completo que nós temos no site da loja do concurseiro, fantástico o curso completo, nós temos o nosso curso de legislação de trânsito com mais de 40 videoaulas, mais de 300 questões comentadas em vídeo também, tudo isso por apenas R$ 159,00 e você pode parcelar no PagSeguro nos cartões de crédito. Lembrando a vocês que qualquer dúvida, informações, você pode acessar o nosso WhatsApp, que é o DDD 91-985-6196, repetindo, DDD 91-985-6196, de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e 14 às 18, claro e evidente, com exceção dos feriados, tá certo? Qualquer dúvida então, acesse o WhatsApp ou o nosso site lojadoconcurseiro.com.br para esse curso ou para outros tantos que nós temos lá. Tranquilo? Vamos adiante então. Primeira questão que a gente traz para você é da banca IBFC do concurso do INDEC 2016. Olha o que diz, isso aqui é importante, como eu te falei, a gente já começa com uma questão que serve para a PRF, para a DETRAN, para a Secretaria de Trânsito e Transporte dos Municípios, dizer para você que está me assistindo, que está fazendo a sua autoescola. O artigo 29 cai muito nas provas de autoescola. Olha aí. De acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem e se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem, veja que nós estamos falando de um cruzamento não sinalizado. Não sinalizado é não ter semáforo, não ter placa de parada obrigatória, não ter placa de dê a preferência, está certo? É um cruzamento onde veículos estão chegando nele e não é sinalizado. E tem um, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, quer dizer, meus amigos, que quem é que tem preferência de passagem? É aquele que está circulando pela rodovia? Sim, está certo? No caso de apenas um fluxo ser proveniente de uma rodovia. Por exemplo, eu tenho uma rodovia BR-316, por exemplo, BR-101, e eu tenho uma marginal a ela, eu tenho uma vicinal, uma via arterial que vai chegando nela. Pessoal, quem está circulando pela rodovia, no caso de apenas um fluxo ser proveniente dela, é ele que tem a preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia. Então, está certo? Está aqui, dedinho para cima, verde. 2. No caso de uma rotatória, aquele que estiver do lado direito da mão? Não. No caso de rotatória, é aquele que estiver circulando por ela. Então, está errado. Dedinho para baixo, vermelho ali. E 3. Nos casos não tratados acima, ou seja, que não seja ninguém vindo pela rodovia, que não seja por uma rotatória, o que vier pela direita do condutor. Perfeitamente correto. Então, apenas 1 e 3 estão corretos. Alternativa, letra D, de doido. Vamos agora à explicação disso, no artigo 29 do CTB. O que diz o artigo 29? O trânsito de veículos nas vias terrestres, abertas à circulação, obedecerá as seguintes normas. 1. A circulação passear pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 2. O condutor deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições local da circulação do veículo e as condições climáticas. E aqui nós temos uma ilustração de uma pista com duplo sentido de circulação, ou mão dupla, em que vão veículos e vêm veículos em dois sentidos. Então, observe o videozinho que a gente preparou para você. Então, olha só. Observa. A circulação está se fazendo pelo lado direito da via e eles estão deixando distância lateral e frontal entre os veículos. Está certo? É isso que a gente tem que visualizar. É isso que pede o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 29. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado. Aqui nós temos um cruzamento de uma rodovia e de uma vicinal. Você observa que é uma estrada de terra, uma estrada de chão e aqui uma rodovia. Quem é que terá preferência de passagem? No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Ou seja, nesse caso aqui, o veículo azul está se deslocando de baixo para cima e nós temos uma caminhonete aqui querendo fazer o cruzamento. Será que é o veículo azul que tem que parar para a caminhonete fazer o cruzamento? Não, porque o veículo azul está circulando por uma rodovia. O único fluxo que está sendo proveniente de uma rodovia é esse aqui. Portanto, a caminhonete espera. Observe o videozinho então que está bem bacana, muito bem feito pela equipe da loja do concurseiro. Olha só. Os veículos estão, a caminhonete chega, a caminhonete fica esperando para fazer o cruzamento. O melhor momento, o momento oportuno. Por quê? Aí cruza. Por quê? Porque apenas um fluxo é proveniente da rodovia. Beleza, meus amigos, então? Tranquilo isso? Vamos em frente. No caso aqui na linha B, de uma rotatória, aquele que estiver circulando por ela, temos o automóvel azul e o automóvel vermelho. De quem é a preferência aqui? A preferência é do automóvel azul, porque ele está circulando pela rotatória. Então, o veículo vermelho aguarda o veículo azul passar e todos os outros que tiverem, no caso, para poderem entrar na rotatória. Observa. Olha aí. Chegou. O vermelho está chegando. E agora? O azul passa, porque está circulando pela rotatória. Depois o veículo vermelho vai. Certo? E na letra C? Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Nos demais casos, ou seja, não é uma rotatória e não tem apenas um fluxo vindo de uma rodovia. Por exemplo, aqui, dá a ideia de que é num bairro. Então, são duas vias locais, por exemplo. Quem tem preferência? O veículo azul ou o veículo vermelho? É só você pensar se posicionando dentro desse veículo. Vamos imaginar que você se posicione como o veículo vermelho. O veículo azul está à sua direita. Se você se posiciona como o veículo azul, o veículo vermelho está à sua esquerda. E aí? Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, o azul vem pela direita do vermelho. Portanto, a preferência de passagem é do veículo azul. Note o vídeo. Observe. Chegaram juntos, o azul passa, o vermelho espera. Isso aqui, para quem está fazendo autoescola, é uma mão na roda, visualizar essa situação, assim como o futuro policial rodoviário federal, meu futuro colega de profissão, os colegas que vão passar por DETRAN, Secretaria de Trânsito e Transporte dos Estados, também. Certo? Segunda e última questão é da prova da Polícia Rodoviária de 2008. Foi a prova que eu passei. Tenho muito orgulho de falar isso, porque foi uma prova que, graças a Deus, me deu muita sorte também. Estava bem arrumadinha ali, e graças a Deus eu consegui a aprovação. De acordo com o CTB, assinale a opção correta acerca das ações penais por crimes cometidos na direção de veículos automotores. Letra A. Em nenhuma hipótese, quando você observa, em nenhuma hipótese, nunca, exclusivamente, sempre, o teu sinal amarelo de alerta, de atenção, tem que ficar ligado, porque, normalmente, essas frases, essas palavras, tornam aquela questão errada. Em nenhuma hipótese, se admite a aplicação aos crimes de trânsito de disposições previstas na lei que dispõe sobre os juizados especiais e criminais. Está errado. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, mas sempre de forma isolada. Sempre, sempre, mais uma vez, atenção, sinal amarelo. Está errado. pode ser isolada ou cumulativamente. C. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois anos. Não. Tem a duração de dois meses a cinco anos. Fora D de doido. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas e não em 24 horas. Está fora. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Ao condutor de veículo nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá a fiança se ele prestar pronto e integral socorro àquela. Então, se envolveu em acidente, teve vítima, prestou apoio integral, socorro, ligou para a SAMU, bombeiro, polícia rodoviária federal, polícia militar, DETRAN, quem quer que seja o órgão, está prestando apoio, está prestando socorro à vítima, não se imporá então o que, pessoal? Prisão em flagrante e nem se exigirá fiança. Alternativa correta letra E. De acordo aqui com o nosso artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? E aqui a gente tem no artigo 291 aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste código aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a lei 9.099 de 95, no que couber. Essa lei, para quem não sabe, e aí é um detalhe, quando você está estudando o código, muitas das vezes, você lê isso aqui e não se preocupa nem o que é isso. De repente, se você não tivesse se preocupado com isso, você ia dizer que a letra A era a correta. Mas, se você se preocupou de observar, de buscar sobre o que trata essa lei, você vai ver que ela dispõe sobre os juizados especiais cívios e criminais. Portanto, não é em nenhuma hipótese. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir o veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Foi aquilo que eu falei. 293. Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação tem a duração de dois meses a cinco anos. Transitado em julgado, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a PPD ou a CNH. falamos de suspensão judicial aqui relacionada a crime. Vamos lembrar que nós temos também uma suspensão administrativa do artigo 261. Existem duas situações. Aquela em que o infratul atingia a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Lembrando que as infrações têm quatro naturezas. Leve, média, grave e gravíssima. Leve, quantos pontos? Três pontos. Média, quantos pontos? Quatro pontos. Grave, cinco pontos. Gravíssima, sete pontos. Se você atingir 20 pontos durante 12 meses, você vai ter um prazo de suspensão administrativa de seis meses a um ano. E se reincidir em 12 meses? Isso aí, ao invés de seis meses a um ano, vai passar para oito meses a dois anos. Situação 1. Segunda situação, por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêm de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Dois a oito meses, exceto para aquelas infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, como, por exemplo, a infração de alcoolemia, que já prevê o prazo para a suspensão administrativa. se reincidir no prazo de doze meses, ao invés de dois a oito meses, passa a ser de oito a dezoito meses. Beleza? Bem, meus amigos, essa foi a nossa dica relacionada à legislação de trânsito de número um. Espero que você tenha gostado dessa dica. Como a gente falou também nesse vídeo, você pode se conectar conosco da loja do concurseiro via WhatsApp. Aproveito para te dizer também o seguinte, segue a gente no Instagram, você tem no Instagram lá, arroba professoremersoncastro. Tem outro Emerson Castro lá, mas é o que eu uso mais para particular. A gente quer que você, enquanto aluno, se comunique conosco, até mesmo por direct no Instagram, arroba professoremersoncastro. Temos o nosso Facebook também, a nossa página professoremersoncastro. Fica atento, continua conectado, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais, que a gente vai dando cada vez mais dicas e comentando as coisas para ti aí, para que você possa avançar cada vez mais e ser aprovado no concurso que você tanto almeja ou simplesmente para que você possa melhorar até mesmo na sua autoescola e conseguir tirar logo a sua permissão para dirigir. Tá certo? Fica com Deus, bons estudos e fé na missão. Valeu!